Balde de água fria aí no bolsonarismo, hein? Tem bolsonaristas aí comemorando até agora a vitória do Trump na eleição. Vitória que nem eles mesmos esperavam. Eu tava mais ou menos esperando já, porque eu vi que as pesquisas nos Estados Unidos estavam errando. Cheguei a falar aqui uns dois dias antes e tranquilizei um pouco os plantonistas. Falei, olha, a diferença do Trump e da Kamala é que o Trump, talvez, se ele for muito leal ao Bolsonaro, ele tente um golpe aí mais escancarado agora. E a Kamala Harris, ela vai tentar um golpe no Lula via imprensa e via judiciário daqui um ou dois anos, mais ou menos, viu? Mas não vai tardar, não. Não pensem que a Kamala é uma democrata que vai ajudar a democracia do Brasil. De jeito nenhum. Ganhou o Trump e, até o momento, olha, essa aí de um Trump golpista ajudando o Bolsonaro não deu muito certo, não. A primeira líder da América Latina que o Trump conversou por telefone foi a presidenta do México de esquerda, aliada do Lula, Claudia Sheinbaum. Antes do Milley, antes do Bukeleu. O Milley ficou tentando ligar para o Trump um tempão aí, no dia em que confirmou a vitória do Trump, e não conseguiu falar com ele. Já a presidenta do México, enquanto o Milley ainda não tinha falado com ele, ela publicou nas suas redes sociais uma foto, sorrindo, rindo à toa, falando que teve uma excelente conversa aí, de meia hora com o Donald Trump, e que conversaram muito cordialmente, e que falaram da boa relação que os Estados Unidos e o México vão continuar tendo. E o Trump confirmou isso a ela, segundo a imprensa mexicana. O Trump, ele não tem problema nenhum com o governo de esquerda do México. Aquilo dele, ah, eu odeio a esquerda, comunistas, aquilo é tudo retórica. O Trump, inclusive, ele era aí um amigo do ex-presidente do México, que é de direita, o López Obrador. Eles eram amigos próximos, mas tinham uma relação muito boa. O governo mexicano faz igualzinho o Lula. Eles conseguem ter uma relação boa com a China e com os Estados Unidos, com a Rússia e com o Irã e com um e com outro. Eles falam com todo mundo e falam muito bem com todo mundo. Então, o López Obrador faz isso muito bem e, ao que tudo indica, a escolhida dele foi a melhor possível. Ela também faz muito bem esse tipo de relações. O Lula faz isso, Lula parabenizou o Trump e tudo mais, só que quem não faz isso é a extrema-direita. O Milley conseguiu, depois de muito tempo, depois de ser esnobado, ele conseguiu falar com o Trump e se convidou, ele se convidou para ir aos Estados Unidos na semana, já na semana que vem, para se encontrar com o Trump e com o Elon Musk. O Milley vai entregar a Argentina inteira para o Trump e para o Elon Musk de bandeja. O Trump deve, depois do encontro com o Milley, ele vai falar, Caramba, encontrei uma pessoa mais burra e mais puxa-saco que o Bolsonaro. Ai, como dói aqui embaixo de tanto que esse cara está puxando. É assim que vai ficar o Trump, depois de encontrar com o Milley. Já o Bolsonaro foi esnobado. O Eduardo Bolsonaro segue nos Estados Unidos em busca de uma fotinho com o Trump ou de um vídeo. Ele quer o Eduardo Bolsonaro, um vídeo. Ele tem um vídeo de um encontro que o Eduardo Bolsonaro teve com o Donald Trump, em que ele disse ali que acertou que o Trump ia dar um golpe se ele ganhasse no Brasil. Disse ele. Nesse dia, foi na casa do Trump em Mar-a-Lago, mesmo lugar onde estava na apuração, o Eduardo Bolsonaro, enquanto estava com o Trump, ligou para o pai dele, Jair Bolsonaro, e mostrou assim, tem um vídeo dele, Eduardo Bolsonaro, com um celular, o Bolsonaro no celular, e o Trump falando lá duas, três palavras, não querendo falar muito com o Bolsonaro e tal. O Bolsonaro também não fala inglês, nem o Trump em português. Ok. Isso começou a circular no bolsonarismo nos últimos dias? Nos últimos dois, três dias? Como, olha, o Trump já falou com o Bolsonaro, um vídeo de meses atrás, meses atrás. O Eduardo Bolsonaro tirou fotos lá, como é o mesmo lugar onde o Trump estava na apuração, o Eduardo Bolsonaro estava lá com mais de mil pessoas, o Eduardo Bolsonaro postou várias fotos lá e tal, e os bolsonaristas estão aí tentando se iludir. E aí até os influenciadores bolsonaristas querem iludir os bolsominions, pra manter ali a base deles bem engajada, pra dizer, olha, tá vendo? O Trump tá fechado com o Bolsonaro, mas não tá. E o Eduardo Bolsonaro estava lá na apuração e não conseguiu uma foto com o Trump. Eu mostrei aqui, quando ele gravou o vídeo do Trump, antes ainda do discurso da vitória do Trump, o Eduardo Bolsonaro estava na sexta, sétima fila, num monte de gente na frente dele. Aí depois, quando o Trump foi fazer o seu discurso, aí sim, pra mais de mil pessoas, o Eduardo Bolsonaro estava lá atrás, lá atrás, que ele não conseguiu nem ficar na primeira fileirinha ali. Nada. O Trump já não respeitava o Bolsonaro quando ele era presidente do Brasil. Imagina agora. Lembremos, quando o Trump era presidente e o Bolsonaro era o presidente do Brasil, o Bolsonaro fez quais negócios com o Trump? Vamos lembrar aqui. O Trump taxou o alumínio do Brasil em 100% e ferrou com a economia brasileira taxando o alumínio. Ele pode fazer isso agora de novo? Pode. A diferença é que o Bolsonaro puxava o saco dele. Aí o Trump falou que, olha, se o Bolsonaro aí abrir o mercado brasileiro pra produtos americanos, coisa que o Bolsonaro fez, o Brasil teria ali o apoio dele pra entrar na OCDE e na OTAN. Pois bem, a OTAN é a Organização do Tratado dos Países do Atlântico Norte. Esse é o nome, OTAN. Organização do Tratado do Atlântico Norte. É o mapa, Mundo. Não preciso nem mostrar aqui o mapa. O Brasil está no Hemisfério Sul. A OTAN é no Hemisfério Norte. O Bolsonaro acreditou. Até hoje o Brasil não tá na OTAN. Outra coisa é que a OCDE teve eleição meses depois pra OCDE e os Estados Unidos apoiaram a Argentina, que tinha um governo de esquerda. Era o Alberto Fernandes, o presidente da Argentina. Quer dizer, o Bolsonaro abriu tudo pro Trump, falou, vá, vá, Estados Unidos, ferre com o Brasil. E o Trump apoiou a Argentina, que tem governo de esquerda. Essa foi a relação entre eles. O Bolsonaro fez um discurso na ONU. O Brasil sempre abre os discursos na ONU. E os Estados Unidos sempre fazem o segundo discurso na Assembleia Geral da ONU. Foi em Nova Iorque lá. O Bolsonaro fez o discurso. O Trump fez o discurso depois dele. O Bolsonaro ficou 45 minutos no corredor esperando o Trump passar pra dar um abraço nele e falar, I love you. I love you que não foi correspondido. O Trump não falou, I love you too. I love you back. Não falou nem um I love you, nem um I like you. Alguém acha que agora vai ser diferente a relação? O governo Milley está aí eufórico. Desde que foi confirmada a vitória do Trump, a imprensa argentina mostra que os libertários, como são chamados ali os aliados do Milley, estão eufóricos, dizendo que a relação aí da Casa Rosada com a Casa Branca, a Casa Rosada é onde tem o governo, até escopiar um deles. Tá, a Casa Rosada com a Casa Branca vai ser aí a mais próxima possível. Vai ser uma coisa jamais vista antes, olha. O Milley, pelas declarações dele aí, ele parece um dos poucos, é um dos poucos que eu já vi que são mais burros que o Bolsonaro. Pra ser mais burro que o Bolsonaro, tem que se esforçar. E o Milley consegue. Ele tá naquele nível um pouquinho mais burro. Ele foi esnobado pelo Trump, conseguiu depois falar com ele. O Trump disse que conversou com mais de 70 líderes, inclusive com o Joe Biden, e marcaram um almoço pra daqui a uns dias. Ele conversou com o Trump e se convidou pra ir pros Estados Unidos. Ele vai conversar com o Elon Musk. O Elon Musk tá querendo, a Argentina tem aí, é rica em minérios, principalmente no norte da Argentina. O Elon Musk tá de olho, olhão assim nisso. Vai falar, pô, agora que eu vou meter a mão em tudo. E aí tem uma coisa nos Estados Unidos que é a corrupção. Muitos tipos de corrupção que no Brasil dá cadeia, nos Estados Unidos é legalizada. O Elon Musk tá aí, cotado pra ser um dos ministros do Trump ou uma das pessoas aí que fazem parte do governo dele. Ele vai usar o cargo pra roubar todas as riquezas da Argentina e o Milley vai entregar tudo pro Elon Musk, pro Trump, a troco de absolutamente nada. Talvez ele prometa alguma coisa. Eu nem sei o que ele vai prometer pro Milley, porque pro Bolsonaro ele prometeu a entrada na OCDE e na OTAN. Na OTAN era uma coisa que é só você ver o mapa. Você não precisa ser uma criança da terceira série, terceiro ano aí do primário que tá em aula de geografia já sabe que não ia dar pro Brasil entrar na OTAN. Na OCDE, que aí já é uma aliança econômica, o Trump, quando foi presidente, apoiou a entrada da Argentina. E o Brasil não. Então a Argentina já tá. Então não tem muito o que prometer aí pro Milley. Ele vai enrolar aí, engabelar o Milley e pegar todas as riquezas porque ele é America First. Segundo aí o presidente, o vice-presidente Geraldo Alckmin, vice, a relação dos Estados Unidos com o Brasil vai ser de ganha-ganha. Porque o que eles vão falar aí a partir do momento que o Trump assuma vai ser, olha, que é uma conversa diferente com o Biden, tá? Com o Biden não tem muito isso. O Biden, ele tá mais preocupado com a geopolítica, com, olha, eu vou aqui minar a China, tem os países do BRICS, eu vou aí ferrar com a economia deles assim, vou fazer uma guerra aqui, uma guerra ali. esse é o modus operandi do Partido Democrata aí. Aliás, do establishment americano nas últimas décadas. Do Partido Democrata nos últimos 15, 20 anos desde que o Obama assumiu, é esse. O Trump tem um modus operandi diferente, que é a América First. Tô nem aí. Ah, mas a China vai... Não tô nem aí. Ah, mas o Brasil é parceiro da China. O Brasil e a China, eles que se danem juntos. Olha, se a minha relação com o Brasil for boa pra mim, e se foi boa pro Brasil também, ótimo. O importante é ser boa pra mim. Tá tudo lindo. E é isso aí que o Alckmin disse, o segundo Alckmin, o Brasil e os Estados Unidos têm muito a cooperar aí, cooperações que eram difíceis no governo Biden, exatamente por conta aí da geopolítica. Peço aí a sua inscrição no canal, veremos aí os próximos episódios disso tudo aí, viu?